Oi pessoal, a gente está aqui no Latinidades 2016, mais uma vez acabamos de assistir e participar de uma mesa sobre arte e protesto e a gente vai conversar agora com a Eliane Dias, ela é advogada e produtora cultural e trabalha, coordena o SOS Racismo lá na Alesp, em São Paulo. Eliane, obrigada por conversar aqui com a gente. Queria primeiro falar sobre a mesa que a gente acabou de assistir, que fala sobre arte e protesto. Você está à frente, está produzindo um dos maiores grupos de rap nacional, que tem uma tradição muito grande e como que você vê que o trabalho desse grupo, que é o Racionais MCs, como que o trabalho desse grupo influencia onde ele vai, e como que as músicas que são feitas, que são faladas por eles, conseguem modificar a sociedade, digamos assim. É, o Racionais, ele veio, ele surgiu sozinho, né, quando o Racionais surgiu em 1989, tinham menos bandas de rap, né, tinha o Taíde, o DJ1, tinha o Pepeu e algumas, acho que mais algumas, né, os Triunf, mais algumas. Então, eles ficaram muito sozinhos e por conta disso, eles tiveram que ser fortes e verdadeiros. A música do Racionais, ela influencia e muda a vida da gente, porque eles desde sempre foram fortes e verdadeiros. Então, num momento como esse, por exemplo, que a gente tem que ser forte e buscar pessoas verdadeiras, realmente, até pra mim é um alento, influencia mesmo devido a essa pureza, entre aspas, ser forte e verdadeiro, essa pureza, entre aspas, assim. Até alguns anos atrás, as mulheres, elas eram em número muito menor, estando à frente do rap, né, estando à frente do hip hop. E hoje a gente tem uma cena bem mais forte, que está crescendo. Como que você, como uma mulher que está dentro do hip hop há muito tempo, enxerga essas mulheres que estão chegando à frente, estão fazendo rima, estão ali em cima do palco? Olha, demorou das mulheres chegarem, né, demorou, elas tinham que estar aí há mais tempo. Nós temos as nossas angústias, os nossos questionamentos, as nossas lutas, né, A questão da luta da mulher negra, ela é intensa, é muito grande. E eu acho que demorou das mulheres chegarem, entraram no cenário, enrumperem paradigmas. E tem total, meu total apoio. O que eu sinto hoje, é eu não ter condições, assim, de gravar, tipo, dez mulheres, sabe? Eu estava, assim, pensando, eu fico buscando soluções, buscando, buscando. E financeiramente, né, é muito caro, né, você gravar um disco, então financeiramente eu não tenho condições de gravar dez, assim. Mas eu estou pensando, assim, se de repente eu faço uma coletânea, por exemplo, para poder satisfazer essa coisa, assim, de ajudar um número grande de mulheres no record. Nossa, isso é demais. Fala para a gente um pouquinho sobre o grupo Negras Empoderadas, que você é criadora. Olha, eu faço parte do Negras Empoderadas, e ele já está numa segunda formação, assim. Porque a princípio a gente, a gente foi, criou o grupo após uma reunião. Fizemos uma reunião, a Alexandra chegou e chamou a gente para uma reunião, que ela tinha angústia, que ela tinha um monte de coisa que ela queria conversar, ela queria conhecer as mulheres que estavam na cena, as mulheres negras que estavam na cena em São Paulo. E aí ela fez lá um chá, um chá não, ela fez lá uma tarde, uma roda de conversa, e convidou a gente para ir. Neste momento, a gente, surgiu o grupo, né, depois dessa roda de conversa, foi maravilhoso, a gente começou a conversar, começou a falar da questão racial, começou a falar da questão de ser impedida de trabalhar, e aí o grupo surgiu. Daí para frente, foram surgindo mais mulheres, começaram mais mulheres a entrarem no grupo, e a gente fazer rodas de conversa para discutir a cultura, para discutir a cultura negra, a mulher negra e a vida da mulher negra. E fizemos esse grupo e começamos a discutir. De repente, ele vai tomando um formato um pouco maior, porque as responsabilidades vão ficando maiores, as discussões vão ficando maiores, e entraram mulheres com mais poder financeiro, mulheres negras com grande poder financeiro, ficaram por um tempo, acho que uns seis, sete meses, saíram, e agora tem mulheres com poder financeiro grande, mas tem muita militância, que não tem umas três ou quatro que estão desempregadas há um ano. Então, a gente está se entendendo e se apoiando e se ajudando. Eu acho maravilhoso, porque nós, mulheres negras, fomos ensinadas a não nos aproximarmos uma da outra, a não nos entendermos, a não nos abraçarmos, a não nos beijarmos, a não nos apoiarmos, a gente não se via uma na outra. Então, esse grupo, ele é um exercício de tolerância, ele é um exercício de tolerância, porque às vezes, uma fala alguma coisa que você não gosta, a outra fala, aí a gente fala assim, a gente precisa se encontrar para a gente conversar. E aí a gente se encontra e a gente conversa, então resolve tudo. Então, tem sido maravilhoso por esse fato de evolução, evolução de convivência entre mulheres mesmo. Só para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Lespe. A gente sabe que hoje em São Paulo tem uma situação delicada de vulnerabilidade dos jovens negros, né? Então, como que isso chega para você lá na Lespe, e como que vocês tentam combater esse problema? Olha, meu trabalho lá tem sido delicado, tem sido sofrido, extremamente sofrido, porque nós passamos aí este ano todo de golpe, então, todo mundo ficou engessado, e eu também fiquei engessada, porque eu tenho limites, meu poder de decisão tem um limite, e existem coisas que eu não posso decidir. E aí, na hora que tem essas grandes coisas, como o assassinato da, acho que é Luana, né? O assassinato que a Luana foi assassinada violentamente, a chutos e pontapés lá em Campinas, quando chega num grau de violência desse, eu dependo da decisão de alguém que está acima de mim, e esse alguém está parado na discussão do golpe. Entendeu? Então, está difícil e está sofrido, mas eu vou resistir, eu vou continuar resistindo, eu vou ficar lá até o meu prazo, o meu tempo de ficar lá, e todas as pessoas, e todas as pessoas que eu puder envolver, no momento certo, eu vou envolver todo mundo, eu vou chamar todo mundo, ó, vem aqui, vamos discutir, vamos fazer. E estou aberta a todo mundo que quiser trabalhar, que quiser fazer alguma coisa, por isso compareço nos lugares, por isso estou aqui, amanhã estarei em outro lugar, depois vou para a Cotia, e tudo levando a questão da discussão, e fazendo com que isso tenha uma maior visibilidade, né? Eliane, muito obrigada por conversar aqui com a gente, e você pode continuar seguindo a nossa cobertura no ebc.com.br.